Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Valdemar quer reunião com Lira para nistiar Bolsonaro, de site. É isso mesmo, presidente do OPL quer derrubar inelegibilidade antes de 2026. Nesta quinta-feira, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, declarou que pretende se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na próxima semana para acelerar o projeto de lei que visa nistiar os presos do 8 de janeiro. Ao R7, Valdemar teria afirmado que também pretende incluir neste projeto a nistiar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, para que ele possa concorrer à presidência em 2026. Antes deste encontro, Lira deve receber o próprio Bolsonaro em uma reunião que deve acontecer em Brasília. Será na residência oficial do presidente da Câmara que o deputado deverá receber o presidente do OPL. A ideia é conseguir que Lira adiante a votação antes de deixar a presidência da Casa de Leis. Uma nova eleição para a mesa diretora acontecerá em fevereiro de 2025. Mas ao ser procurado para comentar sobre este encontro, Lira negou que tenha agendado qualquer reunião. E Polícia Federal cumpre mandados do STF de busca e apreensão contra Gustavo Gayer. É isso mesmo. Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Federal deflagrou a operação descalculia, cumprindo 19 mandados de busca e apreensão contra um grupo criminoso suspeito de desviar recursos da cota parlamentar. O benefício mensal, destinado a deputados e senadores para custear despesas, como transporte e aluguel de escritórios, estaria sendo utilizado de forma irregular para financiar uma organização da sociedade civil de interesse público. Segundo informações preliminares divulgadas pela Globo News e Folha de São Paulo, um dos principais alvos da operação é o deputado federal Gustavo Gayer. Durante a ação, a PF apreendeu o celular do parlamentar, além de 72 mil em espécie encontrados na casa e um de seus assessores. As buscas também foram realizadas em outros endereços ligados ao deputado. Não preciso nem falar que isso parece, tem cara e até cheiro de perseguição política contra o deputado federal Gustavo Gayer. O parlamentar se pronunciou nas suas redes sociais e Alexandre Pitoli comenta. Assista! Hoje, dia 25 de novembro, dois dias antes das eleições do segundo turno, segundo turno no qual meu grupo, meu candidato participa em Goiânia, eu acordo às seis horas da manhã com a minha porta sendo esmurrada pela Polícia Federal. Hoje eu sofri busca e apreensão da Polícia Federal, a mando do Alexandre de Moraes. um inquérito sigiloso, o que eu sei até agora é que esse inquérito foi aberto no mês passado, 24 de setembro, né? No dia 24 de setembro. Tá aqui, ó, não dá pra saber nada, não dá pra ter nenhuma informação sobre o que se trata, tá? Eu sei que alguns assessores meus também receberam a busca e apreensão. Um deles, inclusive, é um que trabalha com rede social, fazendo card e vídeo. Esse é o Brasil que a gente vive, gente. Esse é o Brasil que a gente tá vivendo agora. Eu chamei meu advogado, ele tá aqui agora, mas é surreal o que tá acontecendo. Não posso, não consigo saber o porquê que eu sofri busca e apreensão. Assessores meus recebendo busca e apreensão. E onde que isso vai parar? Onde que isso vai parar? Vieram da minha casa, levaram meu celular, levaram HD, meu SD. Essa democracia relativa tá custando caro pro nosso país, hein? Alexandre de Moraes determinou essa busca e apreensão agora. Não consigo, só falo o que quer que tem que levar. No documento aqui não falar o porquê que eu tô sofrendo busca e apreensão. Numa sexta-feira, sendo que a eleição é no domingo. Claramente, tentando prejudicar o meu candidato, Fred Rodrigues, aqui em Goiânia. O inquérito é físico. Então, mesmo que meus advogados queiram entrar agora pra saber do que se trata, não vão saber. Vai ter que fazer o pedido pra entrar pra ser um econômico. Ser autorizado, ser deferido. E aí, depois tem que ir. Alexandre de Moraes tem que liberar. Aí você tem que ir lá em Brasília, porque é físico, é um papel. Ele não é um inquérito digital que dá pra acessar. É físico. Então, ele tem que ir lá em Brasília, fazer cópia do inquérito, pra gente poder saber do que é que eu tô sendo acusado. Qual é o crime tão grave que eu cometi pra receber busca e apreensão na minha casa, seis horas da manhã. Eu não, assim, eu falei pra Polícia Federal que tava aqui. Eu não tô acreditando que essa corporação que a gente tanto admirou, que a gente tanto tentou proteger, né, hoje viraram jagunços de um ditador. Sinceramente, esse é o momento que a gente começa a perder esperança mesmo. busca e apreensão na minha casa. Eu, que nunca fiz nada de errado, nunca cometi nenhum crime, tô sendo tratado igual um criminoso pela nossa Polícia Federal e pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, eu não sei se o senhor já percebeu, mas quando o senhor manda fazer uma busca e apreensão na casa de alguém, essa pessoa é como se recebesse naquele momento o carimbo de honesto. Como se naquele momento ela estivesse recebendo o carimbo de que é uma pessoa idônea, honesta, que luta pela democracia, que luta pra libertar o Brasil. Então, eu não me envergonho de ter recebido a Polícia Federal na minha casa hoje, mas eu me envergonho das pessoas, senadores, que poderiam estar lutando pra acabar com essa ditadura e optam por não fazer nada, por fingir que isso não tá acontecendo. Vamos ver qual vai ser a narrativa que eles vão criar, qual vai ser a desculpa, porque eu não sei, mas eu tenho certeza que vai vazar na imprensa. Qual o motivo que eles inventaram, qual foi a acrobacia jurídica que eles inventaram pra, na sexta-feira, antes da eleição do domingo, mandarem a Polícia Federal aqui na minha casa, às seis horas da manhã. Nunca pensei que eu fosse passar por uma coisa dessa. mas a gente tá vendo a quantidade de pessoas inocentes hoje no nosso país que estão sendo perseguidas, presas, humilhadas, torturadas, até quanto? Quantos mais deputados, senadores serão tratados dessa forma até que algo seja feito? Pois eu vou continuar lutando, não importa que eu seja preso, caçado, assassinado, eu vou continuar lutando, porque quem vai continuar morando nesse país depois que eu for embora são os nossos filhos, então a gente não pode desistir. Bom, aí Gustavo Gaia. João, vamos lá. Primeiro, nitidamente abatido e abalado, tá abalado, tá ruim, você percebe que o Gaia não tá bem, óbvio, até comete um erro ali na data, ele falou hoje é 25 de novembro, hoje é 25 de outubro, mas o cara tá com a cabeça aonde? Primeiro ponto que eu queria entender, onde está escrito no manual da Polícia Federal que tem que chegar esmurrando a porta? Onde é que tá escrito isso? O manual, a regra, onde é que tá escrito isso? Tá lidando, primeiro, vocês teriam a mesma coragem de bater assim na porta de um traficante lá do Rio? É uma pergunta, não é retórica. Vocês teriam a mesma disposição de esmurrar a porta de um bandido de altíssima periculosidade, porque a gente tá falando de um deputado de direita? Esse é o crime do Gaia. Ao meu ver, esse é o único crime do Gaia até aqui. Ele é de direita. Então, o único crime que esse cidadão comete é estar do lado oposto da força que comanda o Brasil hoje. Ao meu ver, inicialmente, no primeiro olhar, esse é o crime cometido pelo Gaia. Ele é de direita. Onde está escrito no manual da Polícia Federal que na casa de um cidadão, de um parlamentar, de um deputado federal, que aparentemente não cometeu crime algum, a não ser ser de direita, que é um crime no Brasil, chega se esmurrando a porta. Eu queria entender. De coração. Eu queria entender. Não vou mentir. Eu tenho receio que isso aconteça comigo. por conta, não da minha vida, mas da vida dos meus filhos, da minha esposa. Eu tenho medo, sim. Eu sei, tem. Como é que esses vão chegar ali? De que forma esses vão chegar? Na casa de um cidadão de bem, como chegaram na do Gaia? Então, amigo, isso é o primeiro ponto. Onde está escrito que a truculência deve ser a marca registrada? Inicialmente, nenhum crime cometeu, a não ser escolher ser conservador. É triste, né? Nos remete a Alemanha, hein? Nos remete a Alemanha. Nos remete a Alemanha da década de 40, de 30 a 40, hein? Nos remete a Alemanha do bigode. Outro ponto. Já discutimos aqui esse assunto, o João e eu. Mas se a Polícia Federal foi, não é porque pode ter forte indício? Vamos lá. Quando eu tenho defendido aqui a minha preocupação dessa triangulação, acabei de falar aqui na entrevista com o Emerson da Estúdio 92, quando eu falo sobre a triangulação perigosíssima para nós entre Ministério da Justiça, que comanda a Polícia Federal, liderado por Lewandowski, quando eu falo sobre PGR, a Procuradoria Geral da República, comandada por Paulo Gonê, ex-sócio, sócio de Gilmar Mendes, e falo do Supremo Tribunal Federal, eu estou falando de uma triangulação perigosíssima que me sugere, inclusive, no campo do achismo, que a Polícia Federal não necessariamente pode ter usado de uma proatividade, ter tomado frente ou a iniciativa para investigar isso ou aquilo, mas pode ter sido provocada mais ou menos assim, um telefone que toca, lembra aquela música do Roupa Nova? Um telefone que toca, eu digo a luz sem resposta, nesse caso tem resposta. mais ou menos assim, véspera de eleição em Goiânia, o Fred está lá, o Gaia está muito atrevidinho nos vídeos, falando sobre PEC, que pode dificultar as decisões monocráticas no Supremo, a gente precisava dar um susto nesse cara aí, mas não tem nada aqui, a gente faz sigilo, a gente não vai justificar, o papel fica em branco, e a gente, você não pode mandar a turma lá, entendeu? Porque, não há como, não imaginar, e automaticamente não concluir, que não haja uma relação, ou você acha que, na agenda dos amigos do Supremo, não está o telefone do Lewandowski, como amigo de turma, pode ser da primeira turma, da segunda turma, mas é do Supremo, foi presidente da casa, hoje aposentado, e comanda a Polícia Federal, que atende os anseios, sob sigilo, dos tiranos do Brasil, então percebe, quando eu falo dessa triangulação, e parece-me, que muitos não entenderam ainda, que eu estou preocupado, em função, deste tipo de ação, um telefone que toca, uma provocação que acontece, um pedido atendido, no meio disso quem acusa, que é o Ministério Público Federal, olha o risco, que a gente está correndo, e para terminar, o calendário eleitoral, que eu já mencionei aqui, uma sexta-feira, com eleição na cidade do cara, no domingo, tendo ali um candidato, apoiado por ele, é ou não é estranho? E repito, se de fato concluírem, que há algo de errado, parabéns, entretanto, diante de tudo, que vem acontecendo no Brasil, colocar sob sigilo, a busca e apreensão, na casa de um deputado federal, isso mostra que de fato, a democracia relativa, impera no Brasil, e é triste, Ingo, chama a turma lá para mim, por gentileza, preocupados estamos, isso não me deixa nem um pouco feliz, pelo contrário, isso me deixa até atodoado, né, por quê? Porque a gente está vendo o avanço, da ditadura no Brasil, um deputado, sofrendo busca e apreensão, seus assessores, a imprensa está tratando 70 mil reais, que foi encontrada na casa de um assessor, 70 mil reais, como se fosse 70 milhões, não é um dia que começa bem não, um deputado que representa a direita no Brasil, um deputado atuante, gigante nas redes, não é um dia que começa bem para o Brasil, E o senador Cleitinho fala em obstruído o Congresso, para que o impeachment de Alexandre de Moraes seja apautado. Agora, senador, deixa eu repassar uma pergunta que apareceu até aqui no nosso chat, estou lendo aqui, muita gente questionando e fazendo essa sugestão, tocando nesse ponto, que é obstrução de pauta, muita gente perguntando, por que a oposição não para tudo, obstrui a pauta, o senhor acha que em primeiro lugar é possível fazer isso, é viável essa medida, o senhor acha que funcionaria, seria eficaz para pressionar o Rodrigo Pacheco a apautar o impeachment de Alexandre de Moraes, senador? Extremamente positivo, inclusive, uma das conversas que eu quero ter com o Marcos Rogé, que hoje ele é o líder da oposição, se a gente tem 36 apoiamentos, a gente juntar esses 36 apoiamentos, e o que a gente puder obstruir dentro do Senado, que faz isso, até que pauta o que a gente tem de interesse também para a sociedade, claro que fique claro aqui, que eu quero deixar bem claro, se for uma pauta que é importante para o país, uma pauta que é para reduzir imposto para a população brasileira, a gente jamais vai obstruir, agora tem muitas pautas aqui, muitos projetos aqui, que acabam que é para beneficiar até a classe política, eu vou dar um exemplo, um que ia passar 15 dias atrás, e eu comecei a dar o grito aqui, como não tinha senador suficiente para votar, tiraram de pauta, que é a questão de flexibilizar a lei da ficha limpa, quer dizer, passou na Câmara e está aqui no Senado para passar, esse projeto vai simplesmente beneficiar Eduardo Cunha e Sérgio Cabral, que não deveria nunca nessa vida, nunca mais ser candidato a nada nesse país aqui, se fosse um país sério, esses caras nunca mais saíram da cadeia, esses caras já estão livres e estão querendo ser candidatos, então pautas como essa, a gente tem que barrar todas aqui, todas, quer dizer, se não tem anistia para cidadão do bem, que a maioria que estava aqui no dia 8 aqui é cidadão do bem, são pessoas aqui que não merecem nem contornar brasileira, se não tem anistia para essas pessoas, como é que vai ter aqui uma lei para flexibilizar para vagabundo igual a Eduardo Cunha e Sérgio Cabral, só afronta a população brasileira, então esse queijo já tem que obstruir e outras que virão. Serrão. Muito bem, Cleitinho. Agora, você acha que esse tipo de proposta consegue ser barrada realmente aí no parlamento? O Eduardo Cunha ainda não tem aquela pressão que ele sempre teve de influência política para se beneficiar? Você acha que é possível o mal aí ser barrado no Congresso Nacional? Cabe um cara igual eu, que é testemido, que não tem medo de ninguém, de Eduardo Cunha, de Sérgio Cabral, de ninguém, de ministro Alexandre de Moraes, poder fazer essa mobilização e isso aí que eu acho que é importante a população. A população nesse ponto tem que ficar atenta mesmo, tem que pressionar, tem que cobrar do seu político, tem que ir no e-mail dele, do gabinete dele, tem que ligar para ele, se conseguir o WhatsApp dele, chamar, se não quer que você vote esse projeto, isso faz toda a diferença. E cabe a mim, com os outros senadores também, que é contra, igual o Girão também já se posicionou, que é contra, fazer essa mobilização para a gente conseguir. Eu acredito que essa escolha da sociedade, esse Eduardo Cunha, não tenha tanta influência mais aqui dentro, não. Eu espero que não. Eu espero que não. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.